Olá meus amigos, estamos aqui na Orla da Boca do Rio, onde o prefeito acabou de inaugurar mais um importante trecho para a nossa cidade. O prefeito que há cinco anos atrás encontrou a Orla abandonada, realmente já deu uma nova dinâmica, requalificando diversos trechos na nossa cidade. Aqui na Boca do Rio foram apenas 78 dias o tempo que se levou para construir esse trecho. É assim que o prefeito trabalha e lida com as questões importantes da nossa cidade. Mas infelizmente o governador Rui Costa não pensa da mesma forma. Em toda extensão da Orla só conseguiu recuperar 500 metros de Orla, como esse aqui no Jardim de Alar. Obra que começou em março do ano passado e vai completar dois anos de forma inacabada. Não é esse o tratamento que a Bahia e Salvador merecem. A Bahia pode e merece muito mais. A Bahia é um grande tempo. A Bahia é um grande tempo. A Bahia é um grande tempo. A Bahia é um grande tempo.